Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo de 45 a 48 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse Está escrito, minha casa será casa de oração No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões Jesus ensinava todos os dias no templo Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Bem, nesta passagem nós vamos poder também encontrar em outras passagens de outros evangelistas Esse momento único que nós vemos Jesus muito bravo Bem, todo ano acontecia a celebração da Páscoa Que é a festa que celebrava, a festa dos judeus celebrando o fim da escravidão Quando eles fugiram do Egito E com isso, muitos judeus saíam de lugares distantes Para virem com suas famílias para celebrar a Páscoa Então o templo ficava muito cheio O povo também era obrigado a oferecer sacrifício de animais pelos pecados Só que muitos não podiam viajar com seus próprios animais E precisavam também até de animais perfeitos Então eles precisariam de adquirir animais Com isso, os religiosos admitiam que cambistas agissem com seus negócios E que se tornaram lucrativos, né Não só para os cambistas, mas também para os líderes religiosos Ou seja, a casa de Deus, o templo de Deus se tornou um local para gananciosos Um lugar de ganância e de práticas inadequadas E que Jesus vai se indignar com isso Por isso ele fica tão bravo E a gente vai ver em outros evangelhos que ele faz ali um chicote de couro E sai derrubando as barracas e expulsando os vendilhões Então Jesus vai dizer que o templo é um lugar de oração E não para práticas gananciosas Afinal, como Jesus também nos ensinou Que nós não podemos servir a dois senhores O homem não pode servir ao dinheiro e a Deus As coisas de Deus devem ser sagradas Tudo que vem de Deus tem que ser sagrado E o templo não poderia ser transformado num local impuro Isso era abominável para Deus Como é abominável nos tempos de hoje Quando a gente vê muitas coisas acontecendo Que nos deixam também indignados Que essa reflexão desse evangelho Abre os nossos olhos para enxergarmos aquilo que nós precisamos enxergar Dentro da nossa igreja Naquilo que não está correto E que a gente possa ajudar De alguma forma fazendo a nossa parte Nos posicionando Naquilo que fere Toda a doutrina Que Jesus ensinou E todo o sacrifício Que Jesus fez Por nós Pela nossa salvação Toda a lição que Ele nos deixou Que venhamos a compreender E lutar por tudo aquilo Que Jesus ensinou E se sacrificou Amém? Eu deixo essa reflexão Para o dia de hoje E deixo também O meu abraço fraterno Tereza Calonge